É a nova geração, é a nova geração Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, vem piscando, quando vem a piraca Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, vem piscando, quando vem a piraca Ela vem maluca, vem piscando, quando vem a piraca Ela punta no ponta, no ponta, no ponta, no ponta Ela monta no ponto ou no pingo, ela monta no pingo e ela monta no polvo cereba Ra-movimento e a bolseta, novinha acha que konta e manda pra todas as mulheres gostosas A redonda, redonda, rebonda o polvo malorta Você é mais uma do DJ Maquinata Sim ou claro? Caralho, que cheira que é essa Ela vem maluca, já vem piscando Quando vem pirata na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vem pirata na reta Caralho, que cheira que é essa Ela vem maluca, já vem piscando Quando vem pirata na reta Ela vem maluca, já vem piscando Quando vem pirata na reta Bota né, bota né, bota né, bota né Bota né, bota né, bota né, bota né, bota né, cê nega Vai movimento a buceta Novinha sei que tá boa O 7 da Luce tá mandando Pra todas as mulheres gostosas Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado